Olá, minha gente bonita, programa Tamo Junto, Rede Vida, com você aqui ao vivo. Esse chão aqui tá tremendo, hein? É, gente bonita, olha só. Biquíni Cavadão e Maurício Manieri, não tem pra ninguém, não. Vixe Maria, quer ver mais? Olha aqui, vem aqui, Patrícia. Conta pra nós como é que tá o nosso povo amado, espalhado. Eu quero saber o que o nosso povo tá falando sobre o pão. O que é o pão da vida e quais são as orações que eles estão pedindo. Padre, tem muita gente conhecida aqui hoje, hein? É? Bastante gente aqui. Bom, vou colocar aqui, ó. Andréia Prado, ela coloca assim, o significado do pão na Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão da vida que nos é dado através da Eucaristia. Tá, aqui é aquele pão que é o outro, é esse? É. Eu tô falando daquele pão que Jesus fala, nem só de pão é esse que eu quero saber. É, então. O pessoal acha que eu entendo muito bem. Mas eu vou ajudar depois. Isso. Aí temos aqui, ó. A Elisabeth colocou assim, significa satisfação. Significa que o pão da vida nada, não é nada além do próprio Senhor. Colocou desse jeito. A Josenilda colocou assim, Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. Logo, o pão é o próprio Cristo. O pessoal levou muito pra esse... Pro lado de Cristo, Jesus, quem é ele sendo o pão, né? Exato. Tá valendo, tá valendo. Aí teve muita gente que colocou assim, ó. A Cantanhade colocou assim, sinal de partilha. O Cristo vivo em nossas vidas, a solidariedade com o irmão. Pode ser também, né padre? Tá. Aí nós temos aqui a Ocatria Pires, coloca assim, alimentar o povo que está passando fome é uma forma de gratidão por tudo que eles podem nos proporcionar. Colocou dessa forma. Aí aqui a Priscila colocou assim, ó. O pão na Bíblia significa o alimento para a nossa alma, nossa mente e nossa vida. A fé é o nosso combustível para a vida. É o próprio Jesus Cristo. Gostei muito das explanações do povo, mas depois, no finalzinho, eu vou explicar o que significa o pão, tá? Porque vocês estão fazendo uma alusão a Jesus Cristo. Exatamente. Certinho. Mas a pergunta é, o que significa o pão na Bíblia, que é aquela parte que Jesus diz, nem só deste pão, é esse que eu quero saber, que pão é esse? É pão francês? Que pão é esse? Mas de toda palavra que sai da boca. É esse pão, mas o padre vai falar depois no último bloco. É isso, padre. Tá bom? Tá bom, padre. Obrigado, Patricia. Por nada. Te prometi nunca te deixar. O quê? Maurício Manieri canta tudo! E aí, o quê? E você foi a besta história For the years it's true I know you But the difference from the rest And I love you all the wrong ways Now listen to me say If you change to another way Will the difference make it? Would it be a classic? Gotta sound the right of the way I know it sounds funny But I just can't stand the pain Yet I'm leaving you tomorrow Seems to me going over the night again You see, that's the number That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning Yeah Pode escutar, vai That's why I'm easy Yeah I'm easy like Sunday morning I remember all my life Waiting down as cold as I Shadow of a man A face through the door Crying in the night The night goes in the morning Just another day Happy people pass my way Looking in the eyes I see your memory I never realized How happy you made me Oh, Mandy When you came When you came Without thinking But I sent you away Oh, Mandy When you came Stopping From shaking And I need you to think Oh, Mandy Quando eu falo Quando eu falo Ninguém quer acreditar Presta atenção Não tem programa melhor Do que esse É ou não é? Conta tudo Maurício Rapaz São músicas lindas, né, gente? São essas músicas Olha, lá no show clássicos Eu toco essas músicas aqui Mas toco também as músicas Nacionais Os anos 80 São músicas maravilhosas, né? Olha só Biquini Cavadão Vocês são do Rio de Janeiro, né? Exatamente A gente é sediado no Rio É Lá no Rio Você torce pra que time? Você? Tem que falar sobre isso? Não precisa, não Deixa pra lá Eu sou Flamengo Você é Flamengo? Olha, Flamengo Respeitado O maior torcido do Brasil, né? Pois é Mas estamos Estamos numa batalha agora difícil Foi difícil empatar lá, né? Mas tudo bem Deu certo E você, Coelho? Conta tudo pra você Que time você torce lá? Olha, eu não ligo muito pra futebol, não Por isso eu sou botafoguense Não dá pra ligar muito, né? Bacana, Botafogo, né? Estrela solitária Quanto tempo leva... Essa música Como é o nome da música? Quanto tempo demora um mês Quanto tempo... Essa música é linda, gente Eu queria que vocês prestassem atenção Na letra dela E na melodia Como é bonita Canta pra nós Então eu só quero contar uma história pra vocês Sobre essa música antes Padre, que é... A gente decidiu Há algum tempo atrás Fazer um projeto muito legal do biquíni Chamado Projeto Vou Te Levar Comigo A gente descobriu que vários Vários colegas, né? Que cantam em outros estilos musicais Curtem o trabalho do biquíni E a gente, por conta disso Convidou Pra cantar com a gente Essa turma Que não é do rock Mas que é de outro E o primeiro convidado Que a gente fez A gente lançou o clipe Em umas duas semanas O primeiro convidado Foi justamente uma dupla Muito querida no Brasil São jovens, talentosíssimos Que é a dupla Matheus e Cauã Olha que legal E Matheus e Cauã Então cantou com a gente Quanto tempo demora um mês E já tá Tocando muito por aí E tudo mais E abrindo, né? Na verdade A gente tá fazendo com que Muitas pessoas Que são fãs deles Também venham a conhecer O trabalho do rock brasileiro E eu acho que também Um pouquinho o contrário Também acontece É uma música que fala De um amor, né? De que a pessoa Deu uma sumidinha Um tempinho E a pessoa tá doída Naquele tempo É, mas ela foi usada Em várias situações lindas Por exemplo Tem uma história muito bonita De uma menina Que ela tava no hospital E ela tinha que ter Uma recuperação Que se faria Exatamente em um mês E eu me lembro muito Dessa história Porque a mãe Contou pra mim Que ela cantava Essa música todos os dias, né? Pra que ela pudesse Saber que tipo Daqui a um mês Eu vou sair Daqui a pouco Eu vou sair do hospital Daqui a um mês Então cada um usa A música Com um foco, né? Pessoas também Que muitas vezes Tem maridos Às vezes que trabalham Embarcados, né? E que ficam 30 dias longe Caminhoneiros Caminhoneiros também Tem muito disso E essa música pegou Acho que também Muito por causa disso Tem muito a ver Com a realidade brasileira Vamos lá? Vambora Eu acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar A vida inteira de um inseto O embrião pra virar perto A folha do calendário O trabalho pra ganhar um salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão da Copa do Mundo Um dia em Saturno Pra criança que não sabe contar Vai levar um tempão Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia Sempre estará Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Linda a canção Obrigado Pena que o nosso tempo aqui Ele é curtinho Mas eu não vou sair daqui Sabe que nós temos uma música Eu não vou sair daqui Sem ti Mas hoje Eu não vou sair daqui Nem vocês vão sair daqui Se você pelo menos cantar O refrãozinho Vento Ventania Vamos lá Leve pra qualquer lugar Leve pra qualquer canto No mundo Pra ser o Rio da América Vento Ventania Vento Ventania Leve pra qualquer canto Leve pra qualquer canto Mas não me faça voltar Muito obrigado, carinho O chão tá tremendo, hein? Ó, agora Depois dessas feras cantar aqui Maurício, canta pra nós aí Basta Querer O quê? Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Vai, vai Está a entrar E eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Vamos, Júlio Vai Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe O coração da gente São vocês, vai É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Outra vez Pode cantar, vai É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Maurício Maurício Vixe Maria Maurício Eu também não vou sair daqui Se você não completar Essa música Que fez parte da minha vida Eu te conto Eu não posso contar aqui Mas te contei lá dentro Não é? Ó Presta atenção Te prometi Vai lá Vai Te prometi Nunca te deixar Você me falou Que era pra sempre Ontem foi o fim Sei lá Melhor assim Vai Não foi eu O seu Nem foi meu Também A gente decidiu Deixar de se ver De se ver Tudo que há de bom em mim Eu já te dei Eu já te dei Tudo que há de bom em mim Faz lembrar você Se quer saber Ai, não te espero, baby Se quer saber Essa canção é pra você Se quer saber Ai, não te espero, baby Se quer saber Se quer saber Se quer saber Essa canção é pra você Oh, glória Valeu, padre Coelho Obrigado Deus abençoe Foi uma honra ter você aqui Obrigado Obrigado pelo convite Filho de Deus Olha aí O coelho é gente boa demais Dá uma salva de palmas pro coelho Bruno, não Tem pra ninguém, não O rock tá em alta Graças a vocês, ao Manieri E o padre Marcos também que eu gosto de rock É ou não é? Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado Maravilhoso outro história também E você que tá assistindo a gente Beijo Obrigado, Deus abençoe Até a próxima, se Deus quiser Maurício Prazer, viu? Parabéns, viu? Tava muito legal, viu gente? Obrigado, viu? Muito lindo Obrigado a todos vocês Tá vendo, gente bonita? Tá pensando o que? Como dizia minha velha vó Tá pensando que cachaça é água, é? Não, não é não Gente bonita, olha só, próximo bloco Espero você aqui pra nós orarmos no poder Tamo juntos Qual oی? Qual o wherever Aplausos 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 Obrigado.